Olha, eu gostaria que vocês vissem agora a reportagem sobre o que o nosso repórter Sandro Ivanovski falou com os vereadores hoje na parte da manhã, na sessão da Câmara que teve aqui em Maringá. Ontem, nós mostramos e denunciamos aqui a situação do fundo do Covid-19 que foi criado no finalzinho de março, no dia 1º de abril, o vereador explicou lá ao Sidney Teles como iria funcionar esse fundo, faz, só para vocês saberem, faz, ontem completou uma semana que nós perguntamos pela primeira vez para a Prefeitura de Maringá que a gente queria saber o saldo que tinha nessa conta para a gente informar, entendeu? Depois de uma semana que nós estávamos questionando a Prefeitura, eles nos informaram ontem pela manhã, que o valor depositado era R$ 1.026,64. Eu fiquei surpreso porque na época que foi dado aumento para os servidores, para o prefeito, para o vice-prefeito, para os secretários da Prefeitura de Maringá e também para os vereadores, eu até era o começo da pandemia, lembra? E aí eu até peguei e falei assim, por que não pega então esse valor aí, o reajuste que vem a mais, que fala o que é inflação e compra então, por exemplo, em sexta base para ir para o povo ou compra álcool em gel ou máscara e aí até o presidente da Câmara na época, o vereador Mário Rossocaua, ele explicou numa entrevista que eu coloquei no ar que não poderia comprar, por exemplo, o valor da doação do vereador, por exemplo, álcool em gel, que naquela época não tinha nem nos mercados, lembra? Que não tinha álcool em gel em lugar nenhum e algumas farmácias de manipulação estavam fazendo, mas bastante caro o preço. Aí a explicação que veio através do presidente da Câmara, o vereador Mário Rossocaua, é que como é um ano eleitoral, se fosse pegar o dinheiro do valor do reajuste, por exemplo, e comprasse álcool em gel para distribuir para a população, isso caracterizaria um crime eleitoral, como se fosse uma compra de um voto, por ser um ano eleitoral, entendeu? Então eles não poderiam ajudar nem comprando, nem para doar e nem poderia também fazer a doação, por exemplo, para alguma instituição, porque pode ser que se caracterizaria um crime eleitoral e eles são políticos, eu acredito que a maioria deve ser candidatos à reeleição, entendeu? E aí o vereador Sidney Telles teve a ideia de criar o fundo do Covid-19, que é uma conta da Secretaria de Saúde, onde qualquer um poderia fazer o depósito, por exemplo, os 15 vereadores. Ah, eu estou recebendo tanto, era 300 e pouco o valor bruto, né, e depois o valor líquido tudo é 255 reais, parece que é, eles podiam pegar esse valor e depositar nessa conta que depois os depósitos feitos, eles iriam utilizar esse dinheiro para o combate ao Covid-19. Tudo ok, sem nenhum risco de fazer alguma coisa para se ter ali um crime eleitoral no ano de eleição, ok? A surpresa que eu tive ontem foi que, nesses três meses que o fundo foi criado, só tinha depositado R$ 1.026. Como eu falei ontem, como tem o depósito, R$ 1.026 lá, alguém depositou. E eu falei ontem no meu comentário que iria mandar o nosso repórter lá hoje pela manhã, porque tem exceção, e colocar a nossa equipe à disposição para eles explicarem sobre o depósito, quem depositou, quem não depositou, por que que não depositou, o que fez aí com o valor, que pode ser que alguém fez alguma coisa de alguma doação, alguma outra maneira, e o Sandro foi lá para fazer a reportagem. Vamos ver a reportagem? Teve uma atitude de um dos vereadores deselegante lá com o meu repórter, com o Sandro Ivanovic, coisa que todo mundo sabe, já faz mais de um ano que o Sandro está trabalhando aqui na RIC Record TV. Um vereador chegou perguntando de que empresa de comunicação o Sandro era, e aí me xingou, e falou umas barbaridades lá para o Sandro, deveria falar para mim, mas falou para o meu repórter o mesmo que tivesse falado para mim. Mas depois desse assunto do xingamento, depois eu falo, e mostro também. Vem comigo, coloca a reportagem com o Sandro Ivanovic, vamos lá. Hoje viemos acompanhar a sessão e ouvir os vereadores sobre o Fundo Covid, criado para receber doações dos vereadores, secretários municipais, vice-prefeito, prefeito e quem mais quisesse colaborar no combate ao coronavírus. O fundo foi proposto pelo vereador Sidney Telles, depois do reajuste nos salários dos servidores públicos municipais, incluindo aí os vereadores. O projeto foi sancionado pelo prefeito no dia 20 de abril, mas de lá para cá só tem R$ 1.026,64 na conta do fundo. Dos 15 vereadores da Câmara de Maringá, 14 estavam na sessão de hoje. Nós conversamos com todos eles e apenas 3 confirmaram que fizeram depósitos no fundo Covid-19. Os vereadores Sidney Telles e Alex Chaves confirmaram e mostraram comprovantes de 2 depósitos cada um no valor de R$ 256,66. Somados esses 4 depósitos desses dois vereadores, dá o total existente hoje no fundo, R$ 1.026,64. Não só eu fiz os depósitos logo depois que o prefeito sancionou a lei, que foi no meio de abril, então os salários de abril e maio foram depositados e cobrei pedindo que até mesmo a sociedade organizada pudesse contribuir com pelo menos 1% do salário. E no mínimo aqueles que receberam a reposição salarial, que atingiu todo o funcionalismo público, mas que os cargos de confiança, vereadores pudessem depositar neste fundo, porque ele é nominal, quer dizer, no final do ano você sabe o nome de quem depositou e ele é auditado pelo Tribunal de Contas na sua utilização. Sim, eu fiz tanto esse mês como no mês retrasado, no primeiro dia útil após o recebimento e no primeiro mês, em março, quando começou a pandemia, que não tinha fundo ainda, eu doei para uma instituição que estava precisando. Então, desse valor, nem um centavo ficou nem um dia na minha conta. O vereador Jean Marques também confirmou que destinou R$ 770. O depósito foi feito no dia 2 de junho e, por isso, ainda não está aparecendo na conta. Eu fiz a doação para o fundo, não divulguei isso, não pretendo divulgar, a gente fez porque entendeu dentro daquela circunstância, não fomos nós que propusemos isso, mas ao mesmo tempo foi proposto, foi dito, a gente fez. O vereador Mário Verri não fez depósito no fundo e não quis gravar entrevista para a gente. Veja agora o que todos os outros vereadores que não fizeram depósitos no fundo disseram. Estamos destinando e já assumimos o compromisso lá com a comunidade de São Francisco de Assis, lá na paróquia, lá no Jardim Alvorada. Então, aquilo que a gente poderia mandar para o fundo, nós estamos mandando lá, porque existe, até pelo momento, muitas pessoas fragilizadas que essa organização acompanha. Quem apresentou esse projeto aqui na Câmara foi o vereador Sidney Telles, no objetivo dele fazer a doação e quem quisesse acompanhar ele que fizesse. Eu faço as minhas contribuições, como sempre fiz, ajudando não só as igrejas católicas, quanto as igrejas evangélicas. Então, eu não vejo como, além de fazer o que eu faço, ajudando as igrejas da forma que eu ajudo, também fazer contribuição em recurso aonde foi criado o fundo por um outro vereador. Nós já temos alguns projetos que nós ajudamos, algumas pessoas, algumas famílias, né? Isso desde antes de eu participar da vida pública, né? Assim como amigos. Então, esse dinheiro, tanto é que eu nem me manifestei em plenário em relação a isso, porque eu já dirijo em relação a pessoas que eu busco ajudar. Eu tenho a forma de eu trabalhar, de eu fazer as minhas coisas e para o Covid não, até porque nós botamos esse projeto deixando uma opção para as pessoas fazerem a doação. Eu tenho as minhas particulares. Eu não adoei ali porque eu tinha que... a gente tinha pedido, né? E eu fiz a doação com a gente e tem documento para provar. Maringá vai gastar quase 600 milhões de reais com a saúde. Você acha que 200 e poucos reais vai resolver alguma coisa? Isso aí é politicagem. Isso para mim não funciona. Qual que é a doação? Nosso gabinete, por exemplo, faz doação para entidades aqui, só de ração. Tem nota de 3 contas. Tem aqui a cesta que você me vê entregando na internet mais 800 contas. Pedir para a assessoria fazer um levantamento só no mês de mais faz quase 8 mil reais. Ou seja, é quase mais do que eu ganho aqui na Câmara. Como é que eu vou depositar um dinheiro para um fundo na qual a prefeitura está sob suspeita? Não tem lógica. Então, eu optei de ajudar entidades, entendeu? Que eu já sei para quem que vai ajudar, quem que vai ajudar do que a prefeitura. Eu não vou depositar dinheiro na prefeitura, jamais. É uma opção dos vereadores, se quiserem, depositar nesse fundo. Por quê? Porque ele direciona depois para quem eles querem mandar essa doação. E o vereador Dr. Jamal já tem a sua entidade e eu já ajudo. Então, eu ajudo muito mais do que isso. Cada vereador aqui faz o seu trabalho. Eu faço o meu trabalho na minha comunidade. Quem conhece eu sabe do meu trabalho. O Sidney Telles, ele faz o trabalho dele, ele fez esse projeto. Então, cada um aqui na Câmara usa o seu recurso e o seu meio de trabalhar. Eu faço o meu trabalho, o Sidney Telles faz o trabalho dele. Para o fundo, especificamente, eu não fiz. Mas, todos os anos a gente faz doação para as entidades assistenciais da nossa cidade, que são muitas, né, que promovem não só em doação em dinheiro, mas promovem feijoada, outro faz suquiague, outro faz costela ao fogo no chão. Então, a gente colabora com todas as entidades que vêm pedir o nosso auxílio. Questionamos o presidente da Câmara se é legal ou não os parlamentares doarem parte dos salários em ano eleitoral para entidades ou associações. Na realidade, você não pode fazer doações para a pessoa, principalmente ano eleitoral, que pode dar problema para quem é pré-candidato. Agora, para entidades, pode sim. Então, se os vereadores já fazem essas doações para entidades, para que aprovar um fundo para colocar dinheiro para ajudar a entidade, se já estavam fazendo isso? Bom, na verdade, a gente criou esse fundo, se é que vai ter muito dinheiro, eu tenho certeza que as doações que eu faço para a entidade, eu sei para onde vai e para que vai servir. Agora, desse fundo, eu não sei para onde, no que vai investir, porque se for para investir no tratamento da Covid, esse dinheiro não vai significar praticamente nada diante do gasto que o nosso governo está tendo. A senhora acredita que foi um projeto eleitoreiro ou de politicagem, já que a população estava revoltada com o reajuste dos salários? Não, eu não quero responder essa pergunta porque eu não quero machucar ninguém, não. Então, eu gostaria de não responder essa pergunta. Tá aí, não quis responder, mas cada um toma a sua atitude sobre o projeto. O que eu acho estranho é que o projeto foi aprovado pelos vereadores, o fundo aí do Covid-19. E depois, teve dois vereadores que depositou e fazendo a soma, que eu fiz a soma dos dois vereadores, Alex Chaves e o vereador Sidney Telles, que é o autor do projeto, somando os depósitos dos dois, dos dois meses, dá o valor que está lá depositado. E o vereador Jean Marcos, ele depositou, ele até mostrou para o Sandro lá o comprovante, para a gente ver, só que o dinheiro que ele depositou não caiu na conta, não caiu na conta ainda pelo que ele falou, mas ele tem o comprovante que ele fez o depósito nesse fundo. O único vereador que não estava na sessão hoje, o vereador Enivaldo Barros, ele mandou uma nota, ele não estava na sessão e a nota dele diz que não fez o referido depósito, ele é residente no Distrito de Guatemi, onde prioriza ali as atenções e as ajudas às entidades assistenciais e algumas famílias que se encontram com necessidades extremas ali no Distrito e essa atenção dele é para ajudar essas pessoas do Distrito. E não se limita ao polêmico aí, Iris, sobre a situação desse projeto do Covid-19. O vereador que depositou então é o Alex Chaves, eu tenho que ser certo aqui, porque ontem eu falei, a gente vai mandar a equipe na Câmara para saber quem foi que depositou. Então o vereador Alex Chaves depositou R$ 256,66 no mês de abril e de maio, o Sidney Telles também depositou R$ 256,66 também em abril e maio, e o vereador Jean depositou no dia 2 de junho o valor pelos três meses, que é de R$ 770. Ontem eu cobrei também o prefeito de Maringá, não é? Vocês viram que eu cobrei o prefeito, porque o aumento dele era mais de R$ 1.000,00, o bruto, né? E o valor que tinha ele era R$ 1.026. O prefeito e através, o próprio prefeito mandou ontem uma mensagem para mim falando que ele fez o depósito. Ele fez o depósito, referente a três meses, o valor de R$ 787,63, referente a cada mês aí, e o depósito foi feito no valor de R$ 2.369,89. Mas ele disse que fez o depósito na sexta-feira e não sabe porquê que o valor que ele depositou não entrou no fundo do Covid, ok? O vice-prefeito Escabora também mandou uma mensagem falando assim que ele ajuda entidades, e ele não fez o depósito, mas ele disse que ajuda algumas entidades aqui de Maringá. Essas foram as justificativas dos vereadores falando sobre a situação, ok? Então aí eu fico me perguntando por que que foi aprovado um fundo e depois não vai ser utilizado. É estranho, estranho. O que você acha? Quero saber a sua opinião agora, vai lá. Os vereadores deram a explicação. E aí? Eu quero saber a sua opinião. Eles deveriam depositar no fundo. Tá certo o vereador? Não, o vereador tá ajudando as entidades, Salsicha. É assim que tem que acontecer e eles têm que continuar assim. Quero saber... E muita gente já tá mandando aqui que é uma vergonha, entendeu? Ixi. Tá, quero saber a opinião do povo. Vai lá, porque aqui eu tenho a minha opinião e eu gosto de ouvir a opinião do povo. E já, já eu vou falar sobre a situação de um vereador que me xingou agora de manhã lá na Câmara. Aguenta aí que eu já falo. Deixa eu ouvir o povo primeiro, que tá aqui, ó. Eu tenho a minha opinião, eu faço a reportagem e quem fala que sou eu, mas eu gosto de ouvir a opinião do povo. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui tá a opinião do povo. É as pessoas que tão me assistindo que agora viu a reportagem, ouviu a fala de cada vereador, o que falou um, o que falou outro. Só teve um que não falou, que foi o que me xingou. Tá, mas já eu falo. E aqui tá a opinião do meu povo, que assiste o meu programa, que tá sempre junto comigo, que apoia o que eu faço aqui. Porque alguém tem que falar as verdades aqui na televisão. Eu sei que os vereadores estão todos bravos comigo. É o Salsicha, eu fiquei arrebentando comigo lá na televisão. O povo fica mandando mensagem pra mim. Mas eu preciso mostrar pro meu povo, pro meu povo maringaense, o que está acontecendo. Demorou uma semana pra gente saber qual era o valor que tava depositado na conta do Covid-19. E ontem eu fiquei sabendo e eu já falei pra vocês. Entendeu? Como foi também, quando foi denunciado lá, que a gente filmou, o secretário falando... Pode deixar o povo falando aqui, que eu gosto de... Enquanto eu falo aqui, deixa o povo falar aqui no meu WhatsApp. Quando a gente denunciou a fala do secretário de saúde, que foi só a minha equipe que filmou, eu denunciei aqui, eles ficaram todos espantados. O que o Salsicha tá falando aí na televisão? Não, tô mostrando o que vocês ouviram. E o meu povo maringaense tem que saber. É o povo que me assiste, que me dá o primeiro lugar na audiência, neste horário, desde quando eu começo o programa até a hora que eu termino. Eu sou o primeiro lugar absoluto na audiência. Então, eu tenho respeito pelo meu telespectador, pelas pessoas que me assistem todos os dias. Entendeu? Então, por isso que eu tô aqui na televisão, pra mostrar, pra ver, pra vocês saberem a realidade, pra vocês terem noção. Se eu não tivesse denunciado o caso do secretário de saúde, não ia ter investigação nenhuma. Aí depois o Ministério Público já entrou, já tá investigando, o GAECO tá investigando, os vereadores criaram a CPI, que foi uma CPI vergonhosa também, que todo mundo sabe disso. Entendeu? Ninguém queria e ninguém quer. Entendeu? Só que o povo agora, até dá um alô pros políticos, o povo agora tá sabendo. Já faz seis anos que eu tô aqui na RIC Record TV, entendeu? Então o povo sabe. Minha equipe é profissional, são repórteres honrados e honro o jornalismo, que traz a informação séria pro nosso povo. Entendeu? E os vereadores que eu tô falando, só pra vocês saberem, vocês foram eleitos com o voto do povo. Então eu acho que vocês têm que respeitar um pouco o povo. Entendeu? A gente percebe que o povo tá revoltado com políticos e vocês parecem que não tão respeitando tanto o povo. Algumas atitudes que vocês tomam, algumas maneiras que vocês agem, que o povo não tá gostando. Vocês podem até, entre vocês, falar, não, é isso, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Mas o povo tá percebendo e o povo não tá gostando de algumas atitudes. Os próprios vereadores sabem disso. Entendeu? Vocês sabem que o povo tá bravo, tá magoado com vocês, tá chateado com vocês. E aqui tá a resposta do nosso povo sobre a situação do Covid aqui em Maringá. Ok? Deixa eu comentar agora sobre a situação que eu acho, pra mim, foi uma situação lamentável, que aconteceu hoje de manhã na Câmara de Vereadores aqui de Maringá. O Sandro foi lá pra ouvir todos os vereadores, pra gente colocar a entrevista deles aqui no ar, como vocês viram na reportagem. Mas o vereador Mário Vé não quis gravar a entrevista. Ele chegou, porque é assim, quando a gente chega pra entrevistar, a gente chega, depois a gente liga os equipamentos pra ver se a pessoa vai gravar, vai falar, e daí, claro, vai fazer a gravação. Ele chegou já indagando do Sandro, o Sandro Ivanovski, de que emissora que ele era. Faz mais de um ano que o Sandro trabalha aqui comigo, na RIC Record TV. Ele já deu entrevista pro Sandro outras vezes, entendeu? E eu tenho certeza que eu acho que ele acredita, e eu tenho certeza que ele sabe que ele trabalha aqui. Ele não trabalha mais na Rede Globo, tá? Faz mais de ano que o Sandro trabalha comigo aqui, toda Maringá sabe. Mas o vereador chegou perguntando de que emissora o Sandro era. Aí o Sandro falou, sou da RIC Record TV, queria ouvir o senhor. Aí ele falou assim, eu não falo pra vocês. Porque aquele cara é bandido. Sim, o vereador Mário Verve chamou eu de bandido. Entendeu? Chamou o Ricardo de Jesus Souza, que tem o apelido de salsicha, que trabalha aqui na RIC Record TV, de bandido. Ele falou pro meu repórter hoje de cedo. Falou que eu sou bandido e falou que eu sou desonesto. Entendeu? Eu só quero esclarecer pro meu povo, primeiro, que eu não sou bandido. E eu não sou desonesto, porque a minha vida, todo mundo sabe. Eu cumpro com meus compromissos, eu pago as minhas contas, não devo pra ninguém, pra ninguém. Pago os meus impostos certinho da empresa que eu presto serviço aqui pra emissora. E eu acho que eu não sou desonesto e eu tenho certeza que eu não sou desonesto. Entendeu? Assim, no momento ali que ele começou a falar, o nosso cinegrafista ligou a câmera pra gravar, que achava que ele ia dar entrevista. O comecinho lá que ele perguntou pro Sandro de que emissora que ele era, não gravou e nem a hora que ele me chamou de bandido. Mas o Sandro falou pra mim, e o senhor sabe o que o senhor falou, né? Ô, vereador. O senhor chamou eu de bandido. E depois, a hora que o cinegrafista começou a gravar, aí a gente tem a sequência da fala dele. Vou colocar no arco pra vocês verem. Tá bom? Aí é o momento que o Sandro chegou pra ouvir o vereador que tava lá sentado na cadeira dele e ele faz parte da mesa executiva da Câmara de Vereadores aqui de Maringá. Chamou eu de bandido e chamou eu de... Vamos ouvir. Ele é desonesto. Com você a gente sempre tem uma relação boa, você traz as matérias boas e quando você leva pra lá ele distorce tudo. Ele tá julgando uma CPI sem ela ter acontecido. Se for ao vivo, lá eu vou. Ao vivo, se eu falo, eu vou lá falar ao vivo e vou falar o que eu quero. Porque não é justo, cara. Eu tenho... Eu tô... Eu nasci em Maringá, tenho 20, 16 anos aqui, e daí um cara que... se diz jornalista, que nem jornalista é, ele fala o que ele quer. Não é assim. Eu acho que o jornalismo, ele tem que levar informação. Eu tenho uma história aqui. Se ele quiser contar minha história lá e falar o que quer, mas não me julgar antes, né? Já tem uns palhaços aqui que estão julgando antes, né? E é o que eu participei até hoje. Se quiser contar essa história, eu vou. Mas eu te dou entrevista pra depois ele fazer comentário em cima de um fundo que um cara quis se aparecer aqui pra fazer. Eu não julgo lá. Tá aí a fala do vereador Mário Velho. Primeiro que ele chamou alguns vereadores lá de palhaço, né? Hã? Você ouviu o que ele falou? Já chamou alguns vereadores de palhaço. Aí já falou assim que o vereador criou o fundo querendo se aparecer e tal. Ô, vereador Mário Velho. Respeitava tanto o senhor, uma família tradicional aqui de Maringá. Entendeu? Eu vou colocar de dor pra vocês, pra vocês ouvirem o que ele falou. Entendeu? Meu Deus. A hora que o Sandro, que o cinegrafista começou a gravar, não pegou a parte do que ele me chamou de bandido, mas o Sandro me falou e eu confio no meu repórter do Sandro Ivanovski. E depois ele começou a falar lá, falou que eu sou desonesto. Desonesto. O senhor falando de mim, vereador. Coloca de novo a fala pra vocês ouvirem. Ele é desonesto. Com você a gente sempre tem uma relação boa, você traz as matérias boas e quando você leva pra lá ele distorce tudo. Ele tá julgando uma CPI sem ela ter acontecido. Se for ao vivo lá eu vou. Ao vivo você fala. Vou lá falar ao vivo e vou falar o que eu quero. Porque não é justo, cara. Eu nasci em Maringá, tenho 16 anos aqui e daí um cara que se diz jornalista, que nem jornalista é, ele fala o que ele quer. Não é assim. Eu acho que o jornalismo, ele tem que levar informação. Eu tenho uma história aqui. Se ele quiser contar minha história lá e falar o que quer, mas não me julgar. Antes, né? Já tem uns palhaços aqui que estão julgando antes, né? E é o que o participante é hoje. Se quiser contar essa história, eu vou. Mas eu te dou entrevista pra depois ele fazer comentário em cima de um fundo que um cara quis se aparecer aqui pra fazer. Eu não julgo, cara. Primeiro que eu respeitava muito o senhor. Viu, vereador Mário Velha? Respeitava muito o senhor. Agora o descrédito do senhor pra mim foi pro lixo. Foi pro lixo. Pra mim, já era. Acabou. Primeiro que eu não sou jornalista mesmo, mas só pra vocês saberem, pra apresentar um programa de televisão, não é necessário ter o curso de jornalismo. Mas eu trabalho numa emissora onde todos os repórteres aqui e os cinegrafistas, a maioria deles são jornalistas. Eu respeito essa profissão de jornalismo. E eu, mesmo não sendo jornalista, eu levo o jornalismo a sério. Por isso, eu trabalho numa emissora que me dá o respaldo. E eu tenho certeza que vocês, no dia a dia que acompanha a gente, sabem que eu sou sério e respeito o jornalismo. E o jornalismo aqui é sério. Entendeu? E eu trabalho com comunicação, só pro vereador saber, faz 26 anos que eu comecei a trabalhar com comunicação, comecei a aprender o meu ex-patrão, que todo mundo sabe quem é. Eu comecei a fazer reportagem que eu não sabia, nem no rádio, nem na televisão. Depois virei apresentador. E eu fui chamado pra vir pra Rio que já faz seis anos e aqui eu estou. Como apresentador de dois programas de televisão. Eu acho que o senhor me desrespeitou, porque eu não sou bandido e eu não sou desonesto. Eu acho que o senhor deveria pedir desculpa sobre o que o senhor falou hoje. Pra mim, eu acho que o senhor deveria pedir desculpa também pros vereadores que o senhor xingou de palhaços. Os amigos do senhor aí da Câmara, o senhor xingou alguns deles de palhaço. A minha empresa que eu trabalho, a RIC Record TV, ficou sabendo do caso. Eu só fiquei sabendo no momento que eu cheguei aqui pra apresentar o programa, porque nesse momento de pandemia eu estou chegando mais, quase bem perto do programa começar. A minha chefe já tinha o conhecimento, que o Sandro passou a informação pra ela, claro, ela comunicou à chefia da RIC Record TV lá em Curitiba sobre a situação e depois ela veio falar pra mim e explicou o fato. Deixa eu ler a nota que a emissora, a RIC Record TV, mandou pra me ler. Isso aqui, quem mandou eu ler é o meu patrão, o senhor Leonardo Petrelli, dono da RIC Record TV. Nota de repúdio. A RIC Record TV está extremamente ofendida com a declaração do vereador Mário Verri do PT a respeito do nosso apresentador Ricardo de Jesus Souza, o Salsicha. A RIC Record TV coloca-se à disposição do apresentador e toda a sua estrutura jurídica para que as medidas cabíveis a respeito dessa declaração infundada feita pelo vereador seja tomada. A RIC Record TV reitera a sua absoluta confiança do trabalho do apresentador Ricardo de Jesus Souza, o Salsicha e a idoneidade do seu caráter. Informa ainda que o jornalismo da RIC Record TV vai continuar acompanhando os depósitos e as destinações dos recursos do fundo do Covid que foi criado com o intuito de ajudar entidades assistenciais do município nesse período de pandemia do coronavírus. Assina a carta o presidente do grupo RIC senhor Leonardo Petrelha. Muito obrigado pelo apoio da RIC Record TV que está dando para mim nesse momento mas eu acho que o mais importante é o apoio do povo o apoio das pessoas que estão me assistindo todos os dias que vê que a gente faz o jornalismo aqui sério com responsabilidade. Muita gente está falando aqui para me processar o vereador que me chamou de bandido me chamou de desonesto eu acho que um pedido de desculpa dele seria o suficiente não só para mim mas eu acho que também para os amigos dele lá da Câmara que ele chamou alguns vereadores de palhaço eu acho que quem está sendo feito de palhaço é o povo maringaense eu acho que nesse momento quem está sendo feito de palhaço é o maringaense que depositou o seu voto que elegeu os nossos políticos da cidade infelizmente eu lamento eu lamento isso e ó eu vou colocar o meu whatsapp só para o vereador aí o Mário Verri saber tá vereador o senhor está me chamando de bandido e está me chamando de desonesto mas o povo está comigo tá o povo está comigo aqui ó aqui ó o povo está comigo e o povo com certeza vai continuar comigo entendeu eu lamento que o senhor teve uma atitude dessa falando da minha pessoa eu sou morador de Maringá que mora aqui na cidade mais de 20 anos minha filha nasceu na Santa Casa aqui de Maringá e eu me considero mesmo nascendo em Jandai eu me considero maringaense e vou continuar defendendo esse povo aqui da cidade de Maringá entendeu o senhor querendo ou não querendo eu vou continuar defendendo o povo e vou continuar mostrando a verdade na televisão porque aqui ó o meu povo tá comigo agora eu já não sei como é que tá a moral do senhor com o seu povo entendeu e você pode ter certeza que eu não sou bandido eu nunca fui preso não sou bandido pode puxar minha ficha e o senhor tenha certeza que eu não sou desonesto eu tô na televisão e faço tudo certinho porque eu sou uma pessoa honesta e o meu caráter eu tenho o meu caráter e o respeito pelo meu povo pela minha família pela empresa que eu trabalho e por todas por todas as pessoas que me conhecem e eu não vou mudar o meu caráter porque o senhor acha uma coisa e todo o povo acha aqui ó o que eu sou tá bom e lamento que o senhor tenha tomado uma atitude dessa será que ele vai pedir desculpa? não sei mas pra mim não importa porque pra mim agora não vale mais nada pra mim é como se fosse um papel amassado jogado no lixo pra mim é isso tá bom? desculpa o meu desabafo não vale mais nada não vale mais nada